Eu costumo dizer que aqui no Congresso Nacional, quem grita mais alto é que consegue vitórias. E assim tem sido com os trabalhadores, quando o movimento sindical, as associações, uma entidade importante como a Anfip vem aqui, bate na mesa, pede, cobra, exige respeito e exige inclusive o direito dos trabalhadores. Portanto, eu não acreditaria jamais na possibilidade de aprovarmos a PEC sem a ajuda da Anfip aqui, sem a associação, sem a unidade dos trabalhadores. Por isso que inclusive insisti, apresentei inclusive requerimento para que a gente possa ter urgência, porque acredito que essa luta da Anfip, essa luta de muitos trabalhadores aqui na casa, essa luta de vários parlamentares da casa, é uma luta que se faz justiça àqueles que já dedicaram tanto tempo ao nosso Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.